Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 8 de dezembro. O título de hoje é Faça sempre o bem. Leitura bíblica Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 21. Versículo chave Romanos capítulo 12, versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Imagina uma cena. Um dia lindo, pássaros voando e cantando lindas melodias, borboletas multicoloridas enfeitando a natureza ainda preservada dos efeitos devastadores da rebeldia do ser humano, a brisa fresca, o clima agradável, quase como o paraíso perfeito. Contudo, Caim estava inflamado e cheio de inveja. Seus olhos estavam queimando com as chamas da vingança que cozinhavam o seu coração. Podia ser um dia perfeito, mas que se transformou num maior pesadelo de Caim quando ele matou seu irmão. O mal está sempre querendo nos destruir, apontando as suas setas mortíferas para nós. Todos os dias somos bombardeados pelos nossos três inimigos mortais. A humanidade que vive sem Deus, o mundo, nossos próprios desejos, a carne e o diabo. Contudo, esses ataques cruéis e repetidos não podem servir de desculpa para uma vida de maldade e crimes. Caim matou Abel, mas poderia não ter feito isso. Bastava apenas que desse ouvidos às palavras de Deus. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis capítulo 4, versículo 7 O conselho bíblico continua sendo o mesmo. Faça sempre o bem. Seguir o exemplo de Caim só contribui para alimentar o círculo vicioso. Por isso, melhor é obedecer a instrução de Paulo no versículo em destaque. Esse foi o grande exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele teve todos os motivos para se vingar de quem o maltratou, mas agiu como um cordeiro manso. Sofreu calado todas as ofensas e injúrias que recebeu e, no fim, saiu vitorioso. É melhor ser como o Abel e fazer parte da galeria dos heróis da fé do que ser um Caim. Vivo, mas com as mãos sujas de maldade. Quem sempre faz o bem talvez sofra aqui na Terra, mas, no final, receberá a recompensa mais valiosa, a aprovação de Deus. O impulso humano natural é sempre buscar vingança, mas o amor de Cristo nos constrange a fazer o bem. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias. Acesse loja.transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias. Adquira já o seu devocional de todos os dias. Adquira já o seu devocional de todos os dias. Adquira já o seu devocional de todos os dias. Adquira já o seu devocional de todos os dias. Adquira já o seu devocional de todos os dias. Adquira já o seu devocional de todos os dias. Adquira já o seu devocional de todos os dias. Adquira já o seu devocional de todos os dias. Obrigado.